O sangue que corre nas veias dos gladiadores E liga os jardins dessa vida repleto de flores Batiza a manhã com teu sol e a noite acendendo em cores Inspira o poeta menino a cantar seus amores Batiza a manhã com teu sol e a noite acendendo em cores Inspira o poeta menino a cantar seus amores Bate tambor, carnaval já chegou Meu bloco é pura emoção Nosso amor é magia Vermelho é a cor da paixão Batiza o poeta, carnaval já chegou Meu bloco é pura emoção Nosso amor é magia Vermelho é a cor da paixão O sangue que corre nas veias dos gladiadores E liga os jardins dessa vida repleto de flores Batiza a manhã com teu sol e a noite acendendo em cores Inspira o poeta menino a cantar seus amores Batiza a manhã com teu sol e a noite acendendo em cores Inspira o poeta menino a cantar seus amores Vem meu amor me beijar Com tua boca vermelha Vermelha, vermelha Vem meu amor me arranhar Com tuas unhas vermelhas Vermelha, vermelha Tua pele vermelha É clarão, é centelha E faz apaixonar Tua pele vermelha É clarão, é centelha E faz apaixonar Batiza o poeta, carnaval já chegou Meu bloco é pura emoção Nosso amor é magia Vermelho é a cor da paixão O sangue que corre nas veias dos gladiadores Enrique o jardim dessa vida repleto de flores Batiza a manhã com teu sol e a noite acendendo em cores Inspira o poeta menino a cantar seus amores Batiza a manhã com teu sol e a noite acendendo em cores Inspira o poeta menino a cantar seus amores Vem meu amor me beijar Vem meu amor me beijar Com tua boca vermelha Vermelha, vermelha Vem meu amor me arranhar Com tuas unhas vermelhas Vermelhas, vermelhas Tua pele vermelha É clarão, é centelha Me faz apaixonar Me faz apaixonar Lua pele vermelha É clarão, é centelha Me faz apaixonar Batiza o poeta, carnaval já chegou Meu bloco é pura emoção Nosso amor é magia Vermelha, vermelha Vermelha, a cor da paixão Batiza o poeta, carnaval já chegou Meu bloco é pura emoção Nosso amor é magia Vermelha, a cor da paixão Batiza o poeta, carnaval já chegou Meu bloco é pura emoção Nosso amor é magia Vermelha, a cor da paixão Barre de tambor, carnaval já chegou Meu bloco é pura emoção Nosso amor é magia E mesmo é a cor da paixão E mesmo é a cor da paixão